Declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, prevista para a fase de discussão do projeto de lei 013-04-2018, que altera o dispositivo de lei número 15.269, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para 2019 e do projeto de lei número 1305-2018, que estima a receita e fixa despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2019, conforme determina o parágrafo único do artigo 48 da lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e a lei de responsabilidade fiscal e artigo 44 da lei 10.257, de 10 de julho de 2001, dos estatutos da cidade. A previsão desta audiência pública é de duas horas. Agradecemos a presença de todos, as autoridades representando a Prefeitura Municipal de Curitiba, aos cidadãos, sindicatos que participam desta audiência. Gostaria de pedir para que os vereadores da Comissão de Economia possam vir fazer parte da mesa. Então, os vereadores que fazem parte da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização possam compor a mesa. Vereadora professora Josete, vereador Mauro Inácio, vice-presidente já está aqui, e demais vereadores. Professora Josete, peço que a senhora possa secretariar, por favor, a audiência, as inscrições dos vereadores pela ordem, como fizemos todos os anos, do ano passado para cá. Então, primeiro pela Comissão de Economia, depois pelos demais vereadores, e também a participação da população, limitando a dois minutos cada pergunta. Antes de apresentar os números do relatório, mais uma vez, reiteramos, como o presidente Sérgio Balaguer já falou, da dificuldade que tivemos com alguns dados da consulta. Então, gostaria de fazer a leitura desta nota para a Comissão Executiva, da Diretoria de Informática, Informação nº 09, 2018, assunto Consulta Pública do Orçamento de 2019. Informamos que a página desenvolvida para a consulta pública do Orçamento de 2019, no site da Câmara Municipal de Curitiba, foi disponibilizada para acesso da população no dia 1º de outubro de 2018, quando passou a gravar em banco de dados as informações preenchidas no formulário contido no endereço www.cmc.pr.gov.br barra orçamento.php. No dia 2º de 10 de 2018, após uma atualização de rotina envolvendo alterações no layout do site e outras melhorias, os dados do formulário referente à consulta pública passaram a não ser gravados em função de um problema de conexão com o banco de dados. Diante disso, ocorreu perda parcial das informações inseridas pelos cidadãos, especificamente neste canal, site da Câmara Municipal de Curitiba. Quanto aos outros canais para impostação das sugestões, Facebook, Twitter e urnas distribuídas nas regionais da Prefeitura Municipal de Curitiba, não houve perda das informações, nenhum prejuízo. Enfatizamos que essa diretoria reforçou as rotinas de controle, visando mitigar a possibilidade de problemas futuros, bem como novas ferramentas estão sendo desenvolvidas para prover maior segurança, confiabilidade e conformidade das informações. A diretoria de informática coloca-se à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessário. Curitiba, 30 de outubro de 2018, Ederson Fabiano Costa, diretor de informática, diretoria de informática da Câmara Municipal de Curitiba. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna e fazer a apresentação do relatório. Peço a nossa mídia que possa já colocar no telão. Uma preocupação da Comissão de Economia, desde o início do processo, era trazer uma linguagem mais popular, para que as pessoas pudessem entender melhor como funciona esse período de consulta e facilitar a participação. Nós tivemos um crescimento de mais de mil por cento nas redes sociais, que demonstra o resultado do nosso departamento de comunicação, ali dirigido pelo Felipe. Eu quero iniciar a apresentação parabenizando a todos vocês que participaram dessa construção, desse novo layout, dessa nova formatação, dessa nova linguagem de comunicação. Vamos para a próxima. Então, nós tivemos as participações que apontam as prioridades e, por último, então, trazem as sugestões. Um total de 461 participações, apontamentos de prioridade, 701 e sugestões, 375 sugestões. Nas redes sociais, a grande participação pelo Facebook, 97%, Instagram, 2% e Twitter, 1%. No total das participações, as redes sociais estão representando 56%, o formulário físico, nas regionais e na Câmara, 39%, e o formulário web, virador Goura, que foi o que foi prejudicado, porque perdemos os dados, mas vamos restabelecer um prazo de 12 dias, 5%. Então, a gente vai ter esses dados alterados com toda certeza. O alcance da participação pelas redes sociais. Então, nós tivemos ali compartilhamentos, 78 via Facebook e 11 via Twitter. Comentários 491, 3 Twitter, reações 235, envolvimentos, mas eu quero dar o destaque em pessoas alcançadas, nunca na história da Câmara. Então, 11.094 pelo Facebook e mais 4.349 pelo Twitter. Anitta, pega para mim a relação dos vereadores. Eu quero agradecer aos vereadores que participaram e se envolveram nas suas redes sociais, bem como nas suas bases de bairro, pedindo a participação da população. Em destaque aqui ao vereador Rogério Campos, doutor Volmira Aguiar, vereadora Maria Letícia, Noêmia Rocha, Mauro Bobato e eu, que fizeram um compartilhamento direto das redes sociais da Câmara Municipal, da nossa Diretoria de Comunicação. As áreas prioritárias apontadas, no total de 701. Próximo, por favor. 22% educação, 21% segurança, 13% obras, 12% saúde, 5% habitação, 6% meio ambiente, 5% transporte, assistência social 5%, esporte e lazer 4% e cultura 2%. Em primeiro lugar, na educação, nós temos o plano de carreira dos servidores, com 40%, priorizar a educação, com 48%, reformas das escolas e dos CEMEIs, 6% e diversos 6%. Participação do Carlos Lada Regional Boa Vista, a educação para tratar a raiz dos problemas nas outras áreas. Em segundo lugar, na segurança, priorizar segurança, foi o pedido, com 77%, investir na Guarda Municipal, 12%, aumento do patrulhamento da Guarda Municipal, 8% e diversos 3%. O Júlio, da Regional Boa Vista, ele faz uma reclamação e diz que a segurança, urgentemente no Bacaxeri, pois está abandonado. Áreas mais apontadas, em terceiro lugar, obras, infraestrutura, 40%, pavimentação, em primeiro lugar, na questão de, principalmente na tua região, vereador Beto Moraes, do Giovanni, a região do Boqueirão, a gente vai mostrar no mapa, mas o pedido de pavimentação, 44%, revitalização de parques e rios, 2%, ampliação e reforma de ciclovias, vereador Goura, 3%, uma pauta que o senhor tem defendido, diversos 11%. Distante da região central, há diversas ruas que precisam de pavimentação asfáltica, a GACL, da Regional do Bairro Novo. E aqui, já na próxima, no mapa de Curitiba, aquilo que eu disse, vereador Beto Moraes. Então, você vê ali na Regional, no Sul, Boqueirão, Alto Boqueirão, pede as principais áreas apontadas para o Regional, pede saúde, educação, um pouco para a esquerda, a Regional do SIC, educação e segurança, praticamente importados, central, área central de Curitiba e região norte. Os apontamentos foram por segurança e também ali na Regional do Cajuru, mais educação. Próximo. Para finalizar, então, pela dificuldade da perda de dados do Departamento de Informática, que, então, abre um novo período de consulta, que inicia a partir de amanhã, ou hoje. A partir de hoje, e vai até o dia 12 de novembro. E teremos uma nova apresentação de dados desse período de 12 dias, então, no dia 14 de novembro. Esses são os dados da consulta pública da Câmara Municipal, nesse último período. E agradeço a cada servidor da Comissão de Economia, que participou, que compilou os dados. Mais uma vez, engrandeço ao Departamento de Comunicação da Casa, pela linguagem muito mais efetiva, ressaltando a participação de mais de 1.000%, cresceu, o acréscimo, pelas redes sociais. Muito obrigado. Eu vou pedir à vereadora professora Josete que possa fazer a leitura do edital da consulta pública, por gentileza. Edital, consulta pública e audiência, fase de discussão dos projetos de alteração da LDO 2019 e do Orçamento Anual 2019. Presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação de consulta pública, debate e audiência pública da fase de discussão do projeto de lei, proposição 13.0004, 2018, que altera dispositivos da lei 15.269, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para 2019, e projeto de lei, proposição 13.5, 2018, que estima a receita e fixa despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2019, prevista no inciso 1, parágrafo 1º, do artigo 48 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal, e artigo 44 da lei 10.257, de 10 de julho de 2001, estatuto das cidades, conforme o que segue. Consulta pública. 1. Pela internet, no período de 1 a 24 de outubro de 2018, por meio de link disponível na página da Câmara Municipal de Curitiba. 2. Pela internet, por meio das mídias sociais da Câmara de Curitiba, no período de 1 a 24 de outubro de 2018. 3. Por meio de urnas para sugestões disponibilizadas nas dependências da Câmara Municipal, anexos 1 e 2, nos dias úteis constantes, no período de 11 a 24 de outubro de 2018. 4. Por meio de urnas para sugestões disponibilizadas nas dependências das administrações regionais, Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, Sique, Matriz, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara, nos dias úteis constantes, no período de 11 a 24 de outubro de 2018. audiência pública a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Curitiba. Palácio Rio Branco, 28 de setembro de 2018. Vereador Tiago Ferro, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Muito obrigado, professora José. Também foi publicado no diário da Câmara, número 9860, no dia 27 de setembro de 2018, no diário oficial do município, número 184, dia 28 de setembro de 2018. Cumprimento ao Carlos Kukouji, diretor de orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba, e, de imediato, convido a superintendente executiva de Finanças, senhora Daniele Regina dos Santos, para que possa fazer o uso da tribuna a sua apresentação. Obrigado. Seja bem-vinda. Um cumprimento aos senhores vereadores, às autoridades presentes, e à população em geral, inclusive os servidores. O objetivo hoje é demonstrar aqui o projeto que foi encaminhado pelo Executivo sobre o orçamento para 2019. O projeto... Vamos fazer uma... Ressaltando isso aqui. Esse projeto é resultado de uma ampla discussão ocorrida na cidade através do programa Fala Curitiba, que acabou por conduzir mais de 90 reuniões junto às associações, aos bairros, na regional da cidade. O programa Fala Curitiba, reconhecido pela ONU, premiado pela ONU essa semana, como sendo um programa de governança de excelente qualidade e comunicação com a sociedade. A lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária, que foi encaminhado ao Executivo, ele vem novamente atender às demandas do senhor prefeito e à posição da Secretaria de Finanças e à posição da Prefeitura de manter o equilíbrio fiscal do município como base para gerar o desenvolvimento necessário na cidade. Um compromisso com o futuro de Curitiba, com a cidade e com os cidadãos. Iniciamos pelas receitas, a previsão das receitas. Já pode passar? A previsão das receitas municipais, as transferências estaduais e federais e as operações de crédito que vão comprar à lei orçamentária. A receita base da lei orçamentária para o ano de 2019 é de R$ 9,44 bilhões. Esta receita está composta em receitas correntes, que é a receita utilizada nas despesas de custeio da máquina pública e, inclusive, remuneração de servidores, na base de R$ 7,7 bilhões. Receita de capital, na ordem de R$ 492 milhões. E receita intra-orçamentária, que é a receita que nós encaminhamos às entidades dentro da própria prefeitura, de R$ 829 milhões. A receita corrente pública tem base municipal de R$ 4,793 bilhões, ou seja, é a maior receita que nós temos. A transferência da União, que está em R$ 1,199 bilhões, transferências do Estado, em R$ 1,103 bilhões, e demais transferências em R$ 622 bilhões. A receita de capital ainda está colocada operações de crédito, da ordem de R$ 127 milhões, as transferências de capital de R$ 340 milhões, e outras receitas de capital de R$ 24 milhões. Projeta-se um crescimento nominal de 5,42% nas receitas correntes, com base nas projeções utilizadas de PIB, inflação e outros índices econômicos. Então, as projeções são baseadas nos estudos dos índices econômicos, que nos dão base para projetar a receita. A projeção da receita é bem conservadora, no sentido de evitar que nós projetemos receitas para as quais nós não chegamos à arrecadação no final do exercício. Uma prática que vinha sendo constante, buscou-se adequar isso, de maneira que nós tenhamos segurança na projeção da receita que está sendo feita. Há um esforço para a melhoria fiscal do município e aumento das receitas municipais. Então, o município tem trabalhado as suas áreas de arrecadação para que melhorem o procedimento de arrecadação, para que evitem a fuga das receitas, mas, infelizmente, nós não temos esses mesmos resultados nas transferências que nós temos do Estado ou da União. O município conseguiu avançar na sua arrecadação própria, mas as perdas das transferências ainda não estão compensando. Nós vamos ver isso mais para frente. A operação de crédito que nós vamos ter e que forma os 127 milhões que vêm de recurso ali para investimentos. Volta um pouquinho. A operação de crédito é na Fomento Paraná, são 24 milhões para recap de vias. O programa é PEMAT, de modernização da administração pública, 50 milhões. E uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil, mais 45 milhões para pavimentação de vias alternativas. 58% da receita do município é uma receita gerada no próprio município. Então, é a arrecadação municipal que ainda é mais significativa no município. Pode passar. Esse distorceu ali, não é? A impressão. Aqui, no fundo, nós vamos demonstrar que 7%, que é a área maior, fica em torno do recurso municipal. As receitas correntes municipais. A maior arrecadação que nós temos dentro do município é a arrecadação do ISS, que fica em 1,236 bilhão. IPTU, 824, ITBI, 341. Nós tivemos melhora do ITBI também. O imposto de renda, 366. Aqui fica a arrecadação que nós mantemos retida das empresas e dos salários. As contribuições, que ficam em 365. A patrimonial, 417. As taxas do município, que ficam em 223 milhões. Aqui, com incremento de taxa de lixo. Os serviços, 812. E aqui você tem o fundo da URB, questão dos transportes. Por isso que você tem um valor significativamente alto. Que é um recurso que entra e sai pelo mesmo fim. Ele só passa no orçamento. E outras receitas na ordem de 205 milhões. Ou seja, as receitas municipais, 4,793.000.000 de reais. Mais da metade do que nós temos previsto para o orçamento. A receita tributária. Então, é mais um quadro elucidativo. Esse quadro já foi trazido pelo secretário Vitor Pupi na apresentação da prestação de contas. E tem a intenção clara de demonstrar que o esforço está sendo feito, mas o esforço que está sendo feito ainda não nos põe na melhor situação que o município já teve. Se observado, a primeira linha, a linha azul, a superior, nós temos no ano de 2015 o pico de arrecadação, que foi de 1.248.000.000. E, por mais que estejamos fazendo esforços para recuperar a arrecadação, ainda para 2019 a projeção é de 1.112. Nós ainda estamos buscando recuperar o processo de arrecadatório que nós já tivemos. e isso tem uma série de influências, mas, para deixar, acho que bem claro, de que realmente nós tivemos uma queda muito significativa e que isto agora está sendo buscado. Não conseguimos nem retornar às bases anteriores que nós tínhamos. O IPTU, ele está em uma crescente, até em função da correção que foi feita, da valorização que nós temos nos imóveis da cidade. O ITBI teve quedas e agora ele está em uma crescente também. Este ano ele apresentou crescimentos. O imposto de renda, ele varia de acordo com o que você consegue fazer de pagamentos, principalmente às empresas, uma vez que ele está falcado na retenção que você faz às empresas. Como nós tivemos em 2015, 2016, um volume muito grande de despesas que não eram pagas, você também não tem a arrecadação do imposto de renda. A taxa de lixo, que houve o crescimento da correção, em função até para que nós pudéssemos dar conta do serviço que é realizado com a taxa de lixo e acabar com um dos principais furos que nós tínhamos dentro do orçamento. Pode passar para o próximo. As receitas correntes de transferências da União. O Fundo de Participação do Município, 274 milhões. A Lei Candir, 3,8 milhões. O SUS vem com 817 milhões de reais. observados lá depois, nós vamos ver quanto é o valor da saúde, para verificar que o SUS é apenas uma parte do valor que é gasto dentro da saúde. O FNAS, o Fundo de Assistência Social, 23 milhões. O FNDES, 69 milhões, que é o recurso também que vem junto para o desenvolvimento das escolas. E outros convênios, 9 milhões de reais. Então, da União, nós recebemos 1,199 bilhão. As transferências do Estado, e aqui eu acho que está o nosso maior problema, é a transferência do ICMS, que é um imposto significativo dentro do Estado, que vem caindo ano a ano. Aqui nós estamos perdendo mais de 120 milhões, frente ao que nós já tivemos. Quer dizer, ganhar 120 milhões na arrecadação é difícil, perder 120 milhões do Estado é muito significativo para o município. O IPVA, nós também tivemos uma queda significativa, 384 milhões. O IPI sobre exportações vem em 10 milhões. Programas de saúde, 45. E outros convênios, 8 milhões de reais. Dá em torno de 1,1 bilhão os valores transferidos do Estado. Outras transferências, nós temos o Fundeb, as transferências que vêm para a educação, 600 milhões de reais. Também dá para se observar, quando nós vamos ver a questão da despesa, que o Fundeb é apenas uma parte do recurso que é utilizado dentro da educação, que o município tem a porta bem mais em cima disso. E outras transferências, 22 milhões de reais. Os repasses constitucionais, para que a gente possa verificar de novo a questão ICMS, lá em 2013, embora a posição tenha sido sempre a contrária, em 2013, 2014, 2015, nós tivemos os maiores repasses desses valores para o município de Curitiba. Então, está lá que em 2013, nós temos um ápice de 807 milhões de reais, sendo repassado para o município. Em 2019, nós estamos em 629 milhões. Então, esse tem sido um grande problema, um grande obstáculo a ser superado. Por mais que a receita do município cresça, o ICMS continua em queda. Está sendo feito um trabalho, nós temos uma equipe trabalhando em cima desses dados, desse valor que é feito através do cálculo do ICMS, mas não temos tido resultado positivo nisso. Então, enquanto isso, nós temos um decréscimo. E o FPM, ele é um repasse praticamente estacionado há muitos anos, embora você tenha tido incremento da inflação e tudo, o repasse tem uma avaliação muito pequena. Então, esses são dois pontos que são muito importantes, que precisam realmente de um entendimento diferente pelos novos governantes. A questão da previsão das despesas, que é a segunda parte do orçamento. Da mesma forma como as receitas podem passar, as despesas estão equilibradas em 9 bilhões e 41 milhões de reais, sendo as despesas correntes, que são as despesas usadas para custeio e para remuneração de pessoal, 8 bilhões e 43 milhões, a reserva de contingência, exigência legal, 71 milhões, e de capital, é 925 milhões. Primeiro que nós conseguimos chegar a um valor de capital significativo, e Curitiba está entre as capitais com o maior valor de capital endereçado proporcionalmente ao seu orçamento, endereçado ao orçamento de 2019. E é muito importante recuperar os valores de investimento da cidade, porque o investimento acaba por gerar reflexos dentro da economia da cidade, bem como atender as demandas da população, que foram claramente colocadas aqui. Nós temos demandas significativas na área de pavimentação, dentro das escutas que são feitas junto à população, ainda é a demanda com maior significado para a população. Pessoal em encargos leva 4 bilhões e 240 milhões de reais do município. Os juros da dívida são 60 milhões de reais. E outras despesas, que são as despesas de manutenção dos equipamentos, de manutenção da máquina funcionando, aquilo que alimenta o posto de saúde, e aquilo que alimenta a escola, em torno de 3 bilhões e 743 milhões de reais. As despesas de capital e investimento estão vinculadas em 707 milhões de reais, inversões financeiras da ordem de 5,7 e amortização de dívidas, 212 milhões de reais. Pula esse também, porque esse não... Pode passar. Ok. As despesas por função de governo. Então, as funções de governo são delimitações de marcação para as contas nacionais. Elas não refletem diretamente as secretarias, elas refletem funções. Então, às vezes, as secretarias trabalham com mais de uma função de governo. A secretaria de saúde, a que tem a maior percentual, a função saúde, leva 20,81% do orçamento. A função previdência social leva 19,11% do orçamento. E, durante muitos anos, ela ficou fora do orçamento. O que significa que nós tínhamos uma despesa de 19 milhões da nossa receita que não era contada para o orçamento de Curitiba. E era o que acabava por gerar os furos orçamentários que nós tínhamos em recorridos anos aí. Então, porque isso acabava correndo fora do orçamento da prefeitura. A educação leva 17,73%. O urbanismo, 17,41%. A administração cai significativamente e são as despesas administrativas de ordem interna, 7,83%. Encargos especiais, 5,56%. Saneamento, 3,9%. Gestão ambiental, 3,54%. Assistência social, 2,21%. Legislativa, 1,79%. Segurança pública, 1,71%. E outros, 4,04%. Na observação clara de que o fato de estar alocado nessa função não significa que a Secretaria de Segurança tenha só esse percentual ou que as ações de ação social tenham só esse percentual. Isso é um cadastramento de acordo com as limitações da conta nacional. Pode passar, por favor. Uma despesa que agora reflete de maneira significativa nas contas do município e que nos impossibilita avanços em demais áreas é a questão dos precatórios. Toda vez que o município deixa de pagar, toda vez que o município atrasa suas contas, toda vez que ele faz uma desapropriação e não paga, toda vez que ele deixa de pagar a cabo, como deixou de pagar vários anos, isso vai à justiça e volta para o município em forma de precatório. E esta conta está chegando. Então, muitos anos repetimos isso. E agora nós temos que dar conta da conta que chegou para pagar. Nós tivemos, durante vários anos, precatórios no limite de 60 milhões de reais, que já é um limite alto. Normalmente, o precatório, nós trabalhamos com uma margem de 30 milhões. E, nos últimos anos, os valores de precatório subiram a mais de 100 milhões de reais. Nós estamos pagando despesas de desapropriação da época da Caximba. Nós estamos pagando juros cobrados de despesas pagas em atraso da CAVO, da limpa-terra ainda. Então, tem uma série de coisas que a falta de tratamento orçamentário adequado no momento certo conduz a um processo que vai ter reflexo, mais cedo ou mais tarde. E o reflexo é prejudicial à população, é prejudicial à prefeitura, não agrada a ninguém. Então, a gestão correta do orçamento é fundamental para que nós consigamos ter perspectiva de futuro dentro da cidade. Pode passar. Os precatórios, só para a gente ter ideia do impacto que os precatórios têm dentro do orçamento, de 2013 a 2016, os precatórios ficaram na ordem de 139 milhões, somados, nesses anos. São precatórios alimentares, muitas vezes tem questão de acidentes de trânsito, tudo que é processado contra a prefeitura. Certo? Mas a falta de pagamentos, a dinâmica que nós tínhamos orçamentária nos levou, apenas no ano de 2017, 2018 e 2019, a ter um aumento de 91% nos precatórios, que nos colocam numa ordem de 266 milhões de reais nesse período. Quer dizer, nesse período, nós estamos pagando praticamente o dobro do que se pagou nos últimos quatro anos. E a perspectiva é que nós temos ainda que enfrentar valores mais significativos de precatórios em função dos atrasos que nós tivemos nos últimos anos. Pode passar. Outra questão significativa, que está dentro do orçamento, de forma regularizada, é a questão da previdência social, que a gente viu lá, que bate em 19% do nosso orçamento. A previdência social, que não estava prevista nos orçamentos, como nós estamos vendo ali, 16, 17, não tinha previsão de pagamento nenhum da previdência. Não tinha previsão e não foi feito pagamento nenhum à previdência. É isso que nós estamos agora tendo que renegociar, parcelar, para não ter que fazer um aporte significativo de uma hora para outra. Os valores da previdência ultrapassam 300 milhões de reais. Eram valores que toda a vida foram gastos, só que não estavam dentro do orçamento. E, com isso, significava valores que estavam correndo por fora, que viravam dívidas no final do ano. Então, isso agora foi corrigido, está internalizado no orçamento. Embora tenha toda essa conversa sobre a questão da previdência, nós nunca tivemos uma previdência em uma situação tão segura como nós temos. Porque a previdência agora é lei orçamentária, está lá dentro e está sendo paga. Dentro da viabilidade, dentro da necessidade. Os pagamentos estão ocorrendo em dia e estão previstos na lei orçamentária do município. Redistribuição da dívida. A dívida do município, as despesas que não tinham empenho, vinham em uma crescente desregrada, desde o ano de 2014. Sempre tivemos despesas, correndo por fora, há muito tempo temos, mas, a partir de 2014, isso sobe de uma maneira muito significativa. Nós começamos em 2014 com 23 milhões e temos 2016 despesas que não estavam empenhadas na ordem de mais de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, para ter uma ideia do contexto disso, é o que gasta a saúde para manter todas as suas unidades durante o ano. Quer dizer, como é que nós tínhamos tudo isso fora do orçamento? E, no ano seguinte, nós tínhamos que pagar isso e, daí, não tínhamos recurso para dar conta da ordem orçamentária e isso vinha em uma crescente. Por isso que isso cresce de uma forma significativa. Com a inovação da dívida que foi feita, no ano de 2017, iniciou-se um processo de decrescer com essas despesas e a tendência é que a gente chegue, no ano de 2019, sem nenhuma despesa correndo fora do orçamento. No ano ainda de 2018, nós tivemos 5 milhões que acabaram por correr fora, não porque não havia recurso, porque havia, nós tínhamos superávit para dar conta disso, mas que, por procedimentos operacionais, não foi possível captar no momento. Em 2019, isso não deve acontecer. Nós não devemos ter mais nenhuma despesa correndo por fora do orçamento. Dicas de passagem, o que determina a lei. A lei diz que não pode ter despesa não empenhada. Então, estaremos enquadrando isso dentro do processo legal. Pode passar? A questão do perfil de dívida, o perfil da dívida. A dívida consolidada bruta, ela sobe no ano de 2017, porque você faz a inovação dessas dívidas que estavam pendentes, soltas dentro do município, porém, a dívida consolidada líquida, que é a dívida, considerando tudo que era bruto, menos aquilo que a gente tem disponível para poder fazer o pagamento, vem caindo até apresentar decréscimo lá em 2019. Ou seja, a gente tem condições de trabalhar com a dívida do município de uma maneira correta, sem pôr o município em risco em função das dívidas crescentes que vinha apresentando. Pode passar? Perfil da dívida. Nós temos 40% da dívida externa, 40% com o Fomplata, 34% com a agência francesa e 25,5% com o BID. A nossa dívida está muito abaixo dos limites que nós poderíamos ter, mas trabalhamos com ela com tranquilidade e verificando muito as suas possibilidades, os ganhos que nós teremos dentro das dívidas, hoje utilizadas especialmente para investimento. Perfil da dívida interna. Perfil da dívida interna. A dívida que nós temos negociada internamente, ainda a maior parte dela é com o IPMC, até porque isso aqui é reflexo daquilo que não foi pago em 2015, em 2016. Esses valores não pagos à época é que viraram dívida e que está sendo pago agora, isso está todo já regulamentado, essa dívida já está dividida em parcelas e está sendo paga religiosamente em dia. Nós temos outra dívida significativa, com a Caixa Econômica, em função também de alguns empréstimos que foram feitos. São as dívidas mais significativas. A dívida com o PASEP, que é uma dívida que existe há muito tempo, e as demais ainda temos a ICS, alguma coisa que também já está verificada, também não estava sendo pago em 2015, 2016, foi arrumada a questão do repasse do ICS, já foi feito um repasse para fechar a piona, que estava em aberto, pondo em risco o plano dos servidores. Então, hoje nós temos uma condição do ICS também tranquila de trabalho. Pode passar? A despesa de pessoal. A despesa de pessoal, em 2016, atingia sem o FUC, 51%, e sem o FUC, porque o FUC não pode ser considerado como meio de pagamento, uma vez que o dinheiro do FUC entra e sai para o pagamento do transporte, ele não é um dinheiro utilizado que possa ser usado nas despesas diárias do município. Sem a despesa do FUC, nós já estávamos no limite prudencial da despesa de pessoal. As medidas tomadas garantiram a retomada da questão do pessoal, e hoje nós estamos em 42% dentro dos índices equilibrados para que possamos caminhar mais adiante. A questão do índice da saúde. O índice da saúde, a previsão da receita, do caulo da receita, é sobre uma base de 4,396 bilhões. A previsão constitucional de 15% que o município tem que pôr acima dos valores do SUS é de 659. O município está destinando à saúde, no ano que vem, 909 milhões, quase um bilhão de reais, muito acima daquilo que estava previsto para os recursos da saúde. Nós vamos ver isso, por quê, depois. E ainda temos as transferências do SUS, de 817. Portanto, a saúde nos custa, de maneira geral, 1 bilhão e 780 mil reais. É uma prioridade eleita pela população que tem um olhar também do prefeito no sentido de priorizar, inclusive com os recursos. Isso também é um gráfico que demonstra a questão das despesas da saúde e do orçamento que era fixado à saúde. Embora nós tivéssemos despesas na saúde na ordem de mais de 120 milhões de reais, nós tínhamos orçamento para a saúde na ordem... Essas são só despesas de custeio, não tem pessoal aqui. Orçamento para a saúde na ordem de 30 milhões de reais. E, de novo, você tem um espaço entre os dois gráficos que gerava um volume significativo de despesas sem o devido empenho e que passavam para o ano seguinte como dívidas e que atrasavam a execução do ano seguinte e criavam uma dificuldade operacional monstruosa para quem tinha que, lá na ponta, responder às demandas. O que nós estamos fazendo é aproximando o orçamento da realidade. A partir do ano de 16, o orçamento está subindo paulatinamente no sentido de que a gente tenha, no início do ano, o orçamento necessário para a execução das despesas totais. Nenhuma despesa está ficando sem empenho, embora o orçamento por vezes parta com valores que estão abaixo do necessário, isso está sendo complementado durante o exercício. Mas o objetivo é que o orçamento já parta com o recurso necessário para as despesas da saúde. E a gente pretende atingir isso no exercício de 2020. Certo? Educação. Educação, também R$ 4,422,00, a base para o cálculo. A aplicação é de 25%, R$ 1,105,00,000, A Prefeitura está aplicando R$ 1,168,000,00, mais os 350,00 que vem do Fundeb. Nós temos R$ 1,5 bilhão aplicados em educação. Também é um valor significativo. Observa-se que dos R$ 3,5 bilhões que nós temos para a despesa de custeio geral do município, 1,9 bilhão estão na saúde, 1,5 bilhão estão na educação. Então, só para ter ideia da dimensão e do volume que essas secretarias têm dentro do orçamento. Contratos de obras na PMC. Os contratos concluídos das obras da PMC em 2017 foram 63 desses contratos, 22% foram iniciados nessa gestão, são 103 milhões que foram concluídos. Temos em andamento 74 contratos, 32,4 iniciados nessa gestão, são 600 milhões de reais. E contratos em aguardo de empenho e licitação, ordem de 41 contratos, são 160 milhões de reais, 864 milhões que estão sendo colocados em obras e investimento. Pode passar. As despesas por programa de governo, também uma divisão legal dentro do orçamento, demonstram que nós temos 28% no Viva Curitiba Transparente, 22% no Viva Curitiba Cidadã, 16% no Viva Curitiba Mais Ágil, 13% no Curitiba Que Não Dorme, 10% no Curitiba Saudável, 9% no Curitiba, Nova Curitiba, 5% em operações especiais, 1,87% no Legislativo, uma reserva de contingência da ordem de 0,88%. Pode passar para a próxima. As obras em recursos de investimento, nós temos recursos de investimento aplicados do Tesouro, 215 milhões e recursos de outras fontes, 491 milhões, num valor total de 707 milhões de recursos para investimento no município. 7,82% do orçamento é o índice mais alto que nós temos aí nos últimos 10 anos, pelo menos, de aplicação. O mapa das obras, para mostrar que as obras estão distribuídas em todas as áreas da cidade. É um mapa bastante cheio, deve ser mais complicado de verificar. Aqui do lado tem uma descrição ali de todas as obras que estão envolvidas. Mas a ideia é só mostrar mesmo o tanto de obras que nós temos e que elas estão distribuídas pela cidade inteira. Este é um mapa mais complexo de ver ainda, porque nós temos o arrumamento e o mapa das obras que estão voltadas à pavimentação. Pavimentação, iluminação, os ecopontos e a restauração dos monumentos. Então, o que nós tínhamos para apresentar a respeito do projeto de lei era isto, certo? Foi encaminhado pelo Executivo. Obrigada. Obrigado, Sr. Preintendente. Então, agora passamos, então, às perguntas dos vereadores. Inicialmente, os membros da Comissão da Economia, Fiscalização e Finanças. Temos escrito o vereador, o professor Josete? Vereador Ezequias? Vereador Osias? Não. Professor Silberto? Vai falar? Não. Professor Josete, então. Bom dia a todos e todas. Agradecer aqui a presença da Daniele, de trazer as explanações. Mas acho que um dos aspectos que nós temos acompanhado a preocupação por parte de vários vereadores e vereadoras e também dos servidores é a questão tanto dos reajustes que deveriam acompanhar a questão dos índices inflacionários, como dos planos de carreira. Então, hoje aqui você apontou que o gasto com o pessoal está em 42,7% aproximadamente. A gente sabe que está longe do que a lei de responsabilidade fiscal coloca como limite. Eu gostaria de saber a proposta de reajuste da prefeitura de 3%. Isso significa um aumento nesse percentual de 42,7%. Se sim, qual seria esse aumento? E, em relação à questão dos planos de carreira, por enquanto, não há nenhuma sinalização, pelo menos das informações que nós temos aqui na Câmara. Mas qual é a previsão da administração municipal para a retomada tanto dos crescimentos horizontais quanto verticais, visto que, pelo menos, é o que esse dado aponta, o gasto com o pessoal está em torno de 42,7%. Então, nos parece que teria condições de garantir, pelo menos, alguns dos crescimentos previstos nos atuais planos. Seriam essas questões? e daí uma dúvida que não sei se você pode responder aqui. Você apontou o dado de que tem a previsão orçamentária de gasto com precatórios de 114 milhões, aproximadamente. Esses precatórios, a maioria deles, 30 segundos para completar, é anterior a 2014 ou posterior. Essa é uma dúvida que nós temos. Você falou de contratos da Lipater, por exemplo, que nem temos mais nenhum tipo de relação com essa empresa. Você teria um percentual, pelo menos, para apontar o que é anterior a 2014 em relação a esses precatórios que estão sendo cobrados agora? Por favor, a resposta, o preintendente. Por isso, passamos ao plenário. Vereadora, sim, como a gente pode verificar na explanação, o percentual da despesa de pessoal, ele tem um pequeno crescimento de 42,45 para 42,72 na previsão para 2019. Os valores previstos de reajuste já estão na proposta orçamentária, não poderiam estar fora, portanto, já estão dentro desse percentual. O valor de pessoal da proposta orçamentária já traz um incremento para as despesas de pessoal. Nem todo esse incremento será certamente reajuste. esse espaço que se abre na proposta é um espaço que é destinado ao crescimento vegetativo que nós temos em folha, à questão do reajuste, às contratações que já foram anunciadas através do concurso. Então, tudo isso abre-se o espaço orçamentário para o incremento da folha na parte de pessoal para o exercício de 2019. Certo? Observado que, quando você tem um crescimento de pessoal, um crescimento de percentual, significa que esse percentual está crescendo além da receita, porque a receita já tem um crescimento. Então, isso aqui é um percentual que cresce junto com a receita. Certo? A questão dos precatórios, nós temos precatórios, eu não tenho o percentual exato, vereadora, mas nós temos precatórios recentes e temos precatórios antigos. Temos precatórios da área de desapropriação da cachimba, quando iniciou a cachimba ainda, para ter ideia. Então, os precatórios, eles vão aparecendo conforme as soluções dos processos na justiça. Então, nós temos processos de muitos anos, que demoram muito para aparecer, e tem processos que são muito rápidos. Então, nós temos coisas que aconteceram no ano anterior e que entram como precatório, como nós temos coisas que aconteceram há 20 anos atrás e estão entrando para pagamento em precatório. Certo? Só para concluir, a questão dos planos de carreira, nesse percentual aí não se contempla nenhum tipo de crescimento nos planos, fora aqueles que são vegetativos, na verdade. Os planos de carreira, me parece que tem, eu não acompanho diretamente, mas me parece que tem uma finalização agora para 2019. É o que eu disse, neste crescimento existe um espaço orçamentário, e esse espaço orçamentário pode ser utilizado para as demandas que vierem da Secretaria de Recursos Humanos, seja ela para incremento de quadro de pessoal, ou para incremento de salário, ou para planos de carreiras, são decisões que tem que ficar dentro do espaço de crescimento que foi possível. Ok, obrigado. Bom, quero fazer um registro também que acompanha essa audiência, professora de prática jurídica da Universidade Federal do Paraná, do curso de Direito, professora Priscila Caneparo, também os alunos Valéria da Silva, Jefferson Pereira, Lona Carpeun, Juliano Pertac, Tizel Nunes Moreira, Luiz Carlos e Fernanda Borges. Bom, passamos agora aos vereadores, primeira vereadora inscrita, vereadora Noêmia Rocha e Filipe Braga Cortes em seguida. Muito obrigada, vereador. Mais algum inscrito do plenário, professor Euler? Vereadora Noêmia Rocha com a palavra. Muito obrigada. Quero cumprimentar a Daniela e toda a equipe que está aqui na explanação. Eu sei que essa explanação da Lua é muito técnica, mas eu tenho alguns questionamentos que talvez, até do questionamento da vereadora, mas para eu entender, no caso, o reajuste dos servidores. Por que não vieram com o pagamento retroativo? Ele não vai ser pago? Existe um planejamento de ser recuperado esse reajuste? e a previsão de contratação de novos servidores na área de saúde e educação, considerando que nós temos aí uma questão jurídica que está proibindo a contratação via OES, inclusive com multas ao município pela continuidade da contratação do executivo. Eu gostaria de saber como fica o impacto de serviços no sentido para a população. e se tem uma reserva contingência que está preparada para essa situação no caso da contratação. Eu gostaria também de perguntar, e a última pergunta, se há algum estudo, Daniele, em relação a gasto via empresas terceirizadas, como, por exemplo, a área de segurança, nos CMEIs, nas escolas. e eu gostaria de saber se existe esse impacto de quanto é gasto, se há uma possibilidade de diminuição na transformação desses serviços serem prestados, inclusive, por servidores, por exemplo, da guarda municipal. Essa é a minha pergunta e muito obrigada. O vereador Felipe Brega Cortes. Eu queria só para... Duas questões. Primeiro, os repasses vindos para as obras que foram colocadas ali, Banco do Brasil, se não me engano, e da agência de fomento. Se é a fundo perdido, isso é empréstimo. Eu não sei qual é o total que vem de recursos para pavimentação, se tiver essa resposta. E, assim, para aprofundar um pouco mais, você tinha alguma razão de não estar a previdência no orçamento, nos orçamentos anteriores? Qual é a motivação disso, se isso era corriqueiro, a justificativa disso, se era corriqueiro há muito tempo ou foi só na gestão anterior? Porque, realmente, é um valor bem grande e ele acaba, naturalmente, se não estava no orçamento e tinha que pagar, apesar de que não foi pago, entrou para a dívida. Foi só nesse período que não foi pago, que não entrou no orçamento, eram esses os questionamentos. do resto eu já fui contemplado as perguntas que eu ia fazer. Professor Euler. Bom dia. O questionamento é o seguinte, eu vi um índice ali na explanação, se eu não me engano, era 5,42%. 5,42%. eu fiquei em dúvida, só me esclarecer, por favor. Essa é a expectativa de variação nominal da receita corrente líquida? E, se não for esse o índice, qual que é a expectativa da variação nominal da recente corrente líquida do ano? Daniela, com você. Então, vereadora Noemi, novos servidores, já tivemos o anúncio por parte do prefeito de que serão feitos os novos concursos, que já estão em trâmite, os concursos têm um trâmite demorado, depois da passagem pelo Tribunal de Contas, acabou por ter, nós levamos mais de seis meses para conseguir concretizar o processo de concurso, mas esse processo está sendo realizado. Então, existe, sim, uma possibilidade de chamar novos servidores, não vamos usar a reserva de contingência para isso, isso já está previsto como despesa de pessoal. Uma vez que nós já temos a projeção, isso já está previsto como despesa de pessoal. A reserva de contingência fica a cargo, realmente, de emergências que possam ocorrer no município. O reajuste, eu não posso lhe responder, a princípio, a lei que veio, traz daqui para frente o percentual do reajuste, entendo que essa é a posição, mas não sei se há negociações sobre o passado. As empresas terceirizadas, existe um trabalho constante de redução de preços das empresas terceirizadas, dos contratos, não só pela redução de preços, mas, principalmente, pela otimização dos processos de trabalho. Então, vai se modernizando, vão aparecendo novas tecnologias, a gente vai buscando, achar e encontrar novas formas de realizar o mesmo serviço. Isso tem sido um trabalho gradual feito no município há muitos anos, tanto que as despesas de custeio, se nós formos separar durante o período de muitos anos aí, pelo menos nos 10 últimos anos, você tem a despesa de custeio, você separa na despesa relacionada pessoal e na despesa relacionada ao custeio prático da máquina. A despesa de pessoal é uma despesa crescente no município, cresce de uma maneira significativa nesses anos, e a despesa de custeio, ela mantém-se e nos últimos anos vem tendo um leve decréscimo. Até porque existe um trabalho intenso do município de estar buscando sempre alternativas de processos, de trabalho, de procedimentos, de redução dos contratos, atingindo sempre os mesmos objetivos. Nós continuamos oferecendo os mesmos serviços, nós aumentamos o número de equipamentos, mas as despesas relacionadas ao custeio da máquina têm se mantido e até diminuído. Existe, sim, um estudo que está sendo feito, está próximo da finalização já, para uma implantação de rotina de segurança dos equipamentos públicos para ser feito de uma nova forma. Não tivemos ainda o edital, está sendo verificado os últimos passos do edital, mas tem um trabalho que está sendo realizado nesse sentido, sim, de buscar uma forma diferente de fazer a contratação e encontrar formas de resolver os problemas, principalmente os problemas relacionados à pichação, não ao roubo efetivo, mas estão depedrando o patrimônio nosso e isso acaba por criar dificuldades e leva uma grande quantidade de recursos do município para refazer, para arrumar. Então, o foco é justamente nesse sentido. de acabar com o vandalismo. O Felipe falou sobre a questão do Banco do Brasil. Eu não tenho aqui quais são os valores fechados, Felipe, mas são valores que não são a fundo perdido, eles estão inscritos em dívida, são empréstimos que foram feitos com a finalidade de você reverter isso em investimento, tanto na Fomento quanto no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. A professora Euler. Então, nós temos a variação, a receita corrente líquida, a variação dos 80% em 3,65, é a projeção que nós temos para 2019. Certo? Vereadora Maria Letícia. Bom dia. Bom dia, Daniela. Quero cumprimentá-la e agradecer sua presença aqui na nossa audiência pública. Muito grato. Eu tenho uma dúvida. A senhora já tratou de informar que existe uma reserva de contingência para a questão de contratação de servidores? Não foi isso que eu entendi. A senhora pode me explicar melhor, então. Porque, justamente, eu gostaria de saber se existe algum limite prudencial que tenha sido atingido dentro dessa questão orçamentária para a questão de contratação de RH, porque a gente vê hoje a reivindicação dos servidores em relação ao reajuste e a gente quer saber se existe alguma flexibilidade de contratação. Enfim, eu gostaria que a senhora me orientasse em relação a isso. Obrigado, vereadora. Eu vou fazer uma pergunta aqui também em relação à malha viária de Curitiba. Existe um plano de gestão de malha viária, de acordo com a mensagem. Gostaria de saber onde tem disponível esse plano para que a gente possa ter acesso e algumas ruas que não foram executadas esse ano e que ficaram para o ano que vem. Quais são elas? porque nós estamos no período de fazermos as nossas emendas como vereadores para que não tenha conflito também se tem como a gente ter acesso a essa informação. Quero agradecer aos vereadores da base pelo acordo que fizeram para que tenha maior participação dos servidores e das pessoas que estão aqui. Obrigado. Daniela. Então, vereadora Maria Letícia, a lei orçamentária tem por lei uma reserva de contingência. Mas essa reserva de contingência é uma reserva destinada a atender emergências que possam surgir no município. É uma reserva de valor pequeno dentro de proporção pequena dentro do orçamento que, à medida que não for utilizada, pode ser remanejada dentro dos limites orçamentários. O incremento de pessoal é planejado. Então, ninguém vai fazer uma contratação emergencial. Ela é planejada e é por isso mesmo ela já consta dentro das despesas de pessoal. Então, existe sim a projeção do orçamento de pessoal para o ano que vem já traz a projeção das pessoas que serão contratadas conforme os concursos que foram anunciados. E este é o limite. A flexibilidade, embora nós tenhamos índices para atingir, o orçamento é uma decisão de gasto dentro do orçamento. Então, não é o simples fato de ter margem em índice que nos possibilita utilizar totalmente os recursos para este fim. É assim, por exemplo, nós temos um índice enorme para a contratação de empréstimo, por exemplo, no município de Curitiba. Nem por isso nós vamos fazer empréstimos. Porque nós temos um limite que é o índice para contratar, mas temos que ter base no índice e a nossa potencialidade de realizar os pagamentos. Então, o cuidado é sempre no sentido de que os contratos que são feitos, os acordos que são feitos, as negociações que são feitas sejam possíveis de serem pagas. Ninguém quer criar uma expectativa e depois jogar isso à frente porque não tem como pagar o que prometeu. Então, nós trabalhamos dentro da margem do que é possível pagar. Por mais que ainda estejamos com o índice e ainda temos espaço no índice, não significa que nós temos recursos sobrando para esse fim. Todo recurso que for destinado para um fim terá que ser retirado de outro. Hoje, o nosso orçamento está totalmente preenchido. Então, são decisões administrativas que têm que se tomar. Então, nós não podemos elevar totalmente os índices no sentido de que a gente não possa honrar os pagamentos que nós temos por aí. Se nós formos atingir os índices na sua totalidade, nós temos que deixar de fazer muita coisa para esse fim. Certo? Plano da malha viária. Questão da malha viária. Existe um plano. Existe um plano para a execução da malha viária, para a manutenção da malha viária. Existem, como é que eu vou lhe dizer assim, encaixes orçamentários que precisam ser feitos para esta finalidade. Os recursos que vêm para convênio para o município, sejam a fundo perdido, sejam destinados à questão de contratos de operação de crédito, eles são recursos para investimento. Os investimentos têm que estar alocados em programas de investimentos maiores. Principalmente, os recursos que a gente consegue no mercado internacional, no mercado externo, são recursos que têm que estar pautados em um programa maior. Não podemos simplesmente emprestar recurso para pavimentar a rua. Então, os recursos estão sempre falcados em programas de transporte que têm uma maior monta e, portanto, em ruas que passam ônibus. Então, os recursos têm destinações específicas. Conforme a gente consegue trazer recursos que são de custeio, que são recursos do município, para essa questão das obras de pavimentação, a gente consegue ampliar o leque de ruas que entram nessa possibilidade. Então, quanto mais recursos de custeio, mais fácil é distribuir esses recursos nas ruas. Se os recursos são recursos de investimento, são os recursos que são aportados de acordo com o plano de investimento que foi montado. Então, aí você tem limitações. Não é possível qualquer rua. É preciso verificar qual é o plano de investimento que está sendo aportado. Ok? Eu acho que tem. Acho que tem que verificar isso. Precisamos de um relatório daí. Teria que verificar isso junto à Secretaria de Obras e à SGM. A Comissão de Economia vai requerer, então, informação à Secretaria de Obras para que a gente possa identificar as ruas e não dar duplicidade nas emendas. Eu quero agradecer a participação. Foram 43 registros de participação hoje no mesmo formulário que foram usados nas regionais, nas próprias redes sociais, no site. Então, todos que participaram aqui. E nós temos uma sequência de outras pessoas que querem fazer a participação também pelo microfone às suas perguntas aos sindicatos que estão presentes dentro do plenário. Quero agradecer pelo respeito à audiência pública e vocês terão, agora, graças aos vereadores que abrem mão da sua palavra, um tempo disponível para fazerem as suas perguntas, começando pela Regiane do SIGMUC. Então, assim como os vereadores, Regiane, eu peço dois minutos para todos que irão perguntar. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pessoas inscritas. Ok? A mídia precisa ler. Vamos fazer em bloco em três? Eu preciso que a gente libere o som do microfone sem fio, por favor. Mídia. Para ganhar tempo, Regiane? Liberou? Usa a tribuna do lugar do Goura, por favor. Agradeço. Licença. Obrigada, senhores vereadores, pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu chamo a Regiane, Sindicato da Guarda Municipal de Curitiba. Bom, nos primeiros slides que o presidente da Comissão de Economia passou sobre audiência pública, nós notamos ali que entre as maiores demandas da população, a primeira está a educação, 22%, e a segunda é a segurança pública, 21%. Com relação às prioridades, a gente vai ver que também o aumento do patrulhamento da guarda municipal é uma demanda da população. E também o aumento do número de guardas municipais é uma demanda da população. Veja só, no slide que a Daniele passou ali, da superintendente da Secretaria de Finanças, com relação à despesa por função, nós temos ali uma despesa de 1,71% do orçamento em segurança. Isso nós perdemos para os outros na tabela. Os outros na tabela correspondem a 4,04% em investimento. E aí, senhores vereadores, sabe o que vai acontecer? Igual está acontecendo agora. Os guardas municipais de Curitiba estão trabalhando com coletes balísticos vencidos que venceram no dia 16 de outubro. A informação que nós tivemos é que a requisição para a compra de coletes ficou parada na Secretaria de Finanças por mais de 120 dias. Falta investimento em segurança. E eu gostaria de saber qual é o percentual de investimento em segurança para 2019 pormenorizado. sem folha de pagamento. Porque 99% dos investimentos que foram feitos no ano passado foram respectivos à folha de pagamento. Uma segunda colocação que eu quero fazer e agora eu peço atenção da vereadora Josete que foi ela que fez a pergunta para a Daniele com relação à lei que foi aprovada aqui nessa Câmara 15.043. Você já teve os seus dois minutos vou colocar 30 segundos. Foi aprovado a implementação de grupos de estudos dos planos de carreira que teriam prazo para analisar os planos de carreira. A lei fala que tem que ser revisto até 2019 dezembro de 2019. A Secretaria de Recursos Humanos não está fazendo as reuniões. O cronograma está parado. Então provavelmente não vai haver o cumprimento desse requisito. Obrigado, Regiane. Alexson. É o próximo e na sequência Wagner. Dois minutos, Alexson. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão de correção inflacionária dos salários dos servidores que foi proposto pela atual administração apenas 3% e isso não cobre nem o período da inflação correção inflacionária desse período que os servidores estão com o salário congelado chegando a 9,46%. Eu gostaria de saber se na lei proposta para 2019 haverá uma margem para que seja corrigido dos salários dos servidores. Eu não estou aqui nem falando mais de aumento veja a que nível chegamos eu não estou falando de ganho real não estou falando de aumento eu estou falando da simples correção inflacionária dos salários dos servidores e também é claro gostaria de saber se haverá se há uma margem financeira para a questão da contratação dos servidores mas também para a ampliação das unidades e também eu digo em relação à educação mas hoje em nome de todos os servidores porque toda a estrutura pública está defasada mas nós vemos ausência de grandes números de funcionários e isso eu falo por experiência própria há menos de dois meses atrás eu estava numa escola em que muitas vezes eu cuidava de 350 crianças sozinho sozinho sem o auxílio sem muitas vezes nem a atenção da equipe da escola quadro de funcionários reduzidos eu quero saber em relação a contratação a questão da retomada dos planos de carreira a questão de estruturação de planos de carreira para servidores que não tem há muito segmento e sim na educação na saúde em todas as áreas que não tem nem sequer um plano de carreira estabelecido e essa necessidade da valorização dos servidores porque além de servidores públicos nós somos a população curitibana nós somos moradores dessa cidade e temos os senhores como os nossos representantes que precisam nesse momento dar, ter essa atenção realmente para nós servidores públicos e população de Curitiba então quero saber em relação se está previsto a correção inflacionária na lei para 2019 dos servidores e também retomada e contratação de funcionários Alexson Sismuk muito obrigado eu vou pedir para a identificação da comunicação que possa falar o nome e quem representa o próximo é o Wagner meu nome é Wagner sou professor da rede municipal hoje membro da direção do Sismak primeiro queria destacar a questão da consulta pública que eu acho que foi muito rapidamente tratada aqui e eu já vi consulta pública aqui ser destacada com muito mais ênfase do que a atual primeiro qual é a principal área que foi mostrada ali educação 22% das pessoas entendem que o orçamento de 2019 tem que ser para educação isso foi muito pouco tratado aqui a gente solicita a disponibilização dos slides no site da Câmara queria dizer que uma lei é descumprida nessa casa queria alertar aos vereadores foi apresentado ali que o índice do valor que é utilizado de recurso próprio da prefeitura para a educação está em 26% o plano municipal de educação aprovado pela maioria dessa casa aprovou 30% do orçamento de recursos próprios para a educação gostaria de saber até quando o executivo vai continuar descumprindo essa lei queria aproveitar para a superintendente de finanças Daniel que vocês criaram uma comissão de revisão dos planos de carreira desrespeitando também a lei do plano municipal de educação Daniel que você faz parte e vocês ignoraram a participação dos servidores nessa comissão nós não fazemos parte peço que você olhe a meta 23 do plano municipal de educação não sei se é a 23 mas está lá a participação dos trabalhadores na construção do seu plano que vocês estão novamente desrespeitando a lei e vou pedir os outros 30 segundos obrigado Wagner eu não irei conceder 30 segundos a mais ninguém vou lhe conceder Wagner porque estou falando agora o tempo para os vereadores foi de 2 minutos ok 30 segundos Wagner pronto que bom que você teve bom senso Tiago Ferro para a participação de todos eu tenho mais 10 inscritos então você acaba tirando o tempo dos demais você pode pôr os 30 ali de novo que você interrompeu minha fala pode continuar eu não eu estava no meio da minha fala você interrompeu eu agradeci o seu bom senso você me interrompeu ok a questão é a seguinte para encerrar ficou claro na apresentação do orçamento nós temos estudos dos departamentos técnicos do Diese que já mostraram não tem o plano de carreira no orçamento de 2019 isso está claro não está ali e aí eu queria saber se a prefeitura vai ignorar o principal pedido que apareceu na consulta pública Daniela que você viu bem a apresentação que é a descongelamento imediato dos planos de carreira obrigado Wagner todo o relatório apresentado hoje estará disponível no site da Câmara após o encerramento dos próximos 12 dias ou seja a partir do dia 14 de novembro estará disponível quero relembrar que a Câmara enviou ao município 70 milhões de reais eu não sei dessa dificuldade eu não sei a veracidade o porquê desses 120 dias citado pela Regiane na Secretaria de Finanças mas a participação da economia desta casa do presidente esses 70 milhões há uma indicação para que fosse usado na própria guarda e talvez na compra dos coletes então apenas respondendo Daniela respondendo as questões a função de segurança é parte do orçamento da guarda municipal a guarda municipal tem um orçamento que envolve mais questões hoje o orçamento da guarda municipal é de 146 milhões de reais com folha de pagamento também 146 milhões de reais a liberação para aquisição dos coletes por parte da Secretaria de Finanças ocorreu no dia 5 de maio está no documento dentro do processo listatório o processo listatório iniciou em junho e depois tem problemas de execução do processo houve questionamentos ou apresentação de amostras que não eram as efetivas que tinham que ser apresentadas houve várias empresas que acabaram sendo desclassificadas mas só para esclarecimento desde o dia 5 de maio a Secretaria de Finanças liberou os recursos para aquisição dos coletes os planos de carreira no que me consta não acompanho isso diretamente mas no que me consta os planos de carreira pela lei tem prazo até 2019 para serem fechados nessas comissões então tem andamento até o exercício de 2019 questão do SIGMUC a questão de margem e acho que aqui eu já respondo várias questões que foram colocadas até para que a gente otimize o tempo para os demais falarem nós temos o orçamento não determina quanto vai ser para isso quanto vai ser para aquilo determina sim que nós temos um valor destinado a folha no orçamento você não descreve ação de recomposição de aumento tem uma ação destinada a vencimentos estas ações estão com incrementos de valores deste exercício para o exercício do ano que vem existe crescimento na ordem que permite a legislação conforme vocês já conhecem este crescimento poderá ser destinado a incrementar a incrementar os quadros de pessoal a fazer reposições salariais correções salariais ou a acertar a questão dos planos de carreira e também ao crescimento vegetativo da folha então existem margens abertas dentro existe uma margem aberta no orçamento para esses encaminhamentos mas no orçamento não existe a separação disso até porque isso faz parte de outras verbas que estão escalonadas no orçamento você separa por verbas de pagamento então são vencimentos são encargos então não tem como você separar uma parte só para isso ou para aquilo dentro desses valores existem uma margem sim existe um valor a maior no orçamento previsto para pagamento de pessoal a maior do que necessário este ano nisto neste a maior já está o incremento vegetativo da folha já está o valor do reajuste que está sendo dado agora e ainda existe um espaço que terá que ser utilizado provavelmente com a questão de contratação de pessoal é uma questão dos encaminhamentos que serão feitos junto ao RH e com isso eu respondo o Alex nas suas colocações sobre as margens novas unidades Alex a educação tem previsão me parece de finalizar mais algumas obras para novas unidades e a contratação dos profissionais que está sendo realizada junto com esses concursos que estão sendo encaminhados a consulta o que eu posso responder pela parte do município é que a consulta realizada pelo município ocorreu em mais de 90 reuniões realizadas no período da noite nos bairros com a população é uma discussão dos servidores junto com a população onde eles trazem as demandas e os servidores esclarecem dentro da margem legal o que cabe o que não cabe o que é possível encaminhar o que não é possível encaminhar e num processo dentro das regionais de votação a população elenca quais são as suas prioridades prioridades que são relacionadas no orçamento e que são efetivamente cumpridas no orçamento mas a consulta traz esta consulta da prefeitura traz para nós o norte dos investimentos e o principal norte dos investimentos que as consultas trazem estão relacionados as obras de pavimentação a questão de segurança a questão de trânsito esse foi o resultado da consulta que nós fizemos através do Fala Curitiba onde é mais significativo as ações que são votadas nós fazemos uma peneira tiramos a parte de pavimentação até porque nós já temos um compromisso com a população e com as regionais a questão de pavimentação então são elencadas outras ações que estão relacionadas à prioridade que a população elege nas 90 reuniões realizadas durante o período pré-orçamentário o plano municipal possui uma meta de atingimento de 30% nos recursos da educação e realmente essa questão do plano de carreira eu realmente não conheço Wagner acho que teria que ser diretamente com o pessoal do RH para ver essa questão se tem no plano a questão da comissão como é que vocês enxergam que tem que ser a comissão acho que tem que ser diretamente com a secretaria do RH os próximos três Urandi a Rosana Almeida e Irene Rodrigues conselho da pessoa idosa não é Urandi correto aliás até chamo a atenção dos senhores que os senhores também vão envelhecer e poucos se preocupam com a política do idoso eu quero chamar a atenção que uma lei municipal número 11 391 de 25 de abril de 2005 ela determina no seu artigo 4º inciso 11 que a elaboração da proposta orçamentária pelas secretarias da área de saúde educação ação social cultura e esportes e lazer no âmbito de suas competências visando o financiamento dos programas municipais compatíveis com a política municipal do idoso todos os anos não é feito destaque no orçamento de verbas específicas para as políticas do idoso por essas secretarias em que esta lei determina lamentável todos os anos eu venho repetindo a mesma coisa e não se faz eu já cansei se este ano não ocorrer de acordo com o próprio lei orgânica do município e o estatuto do idoso entrarei na justiça cobrando essa destaque de verbas para específicas para as políticas do idoso obrigado obrigado na sequência a Rosana Almeida Cismac bom dia a prefeitura prioriza muito serviços de qualidade e a gente teve com o pacotaço de 2017 um desmonte dos serviços públicos os ataques para nós servidores eu sou pedagoga da rede municipal são grandes a terceirização principalmente para esses serviços é um equívoco bem grande tá então eu gostaria de saber se vai continuar o desmonte dos serviços públicos visto que uma grande parte de professores de servidores que tem uma qualidade são excelentes profissionais se sentem desmotivados tem as suas vidas pessoais comprometidas porque a gente não consegue progredir não consegue receber aquilo que de fato seria de direito e o que mais me preocupa além dos investimentos pessoais são investimentos de dinheiro público que foram feitos nessas carreiras vai continuar desse jeito ninguém vai fazer nada nós não vamos ter os nossos planos de carreira descongelados vai continuar desse jeito é só isso que eu gostaria de saber obrigado obrigado Rosana Irene Rodrigues bom dia a todos e todas senhores e senhoras vereadoras a mesa Daniel nós estamos vivendo um corte significativo do governo federal na política de assistência social e aí eu não sei se foi falha minha de não ter me concentrado não vi o percentual que o município vai investir na política de assistência social eu peguei o da saúde o da educação mas vi na assistência social o governo federal cortou em 50% o orçamento inclusive com financiamento de cras e creias que é a atenção básica e isso muito nos preocupa outra questão também que nós sabemos que tem uma lista de servidores aposentados que cobram da prefeitura o pagamento das licenças prêmios isso está demorando sete anos qual é a expectativa do orçamento de melhorar esse tempo uma vez que é uma dívida com os servidores que ao longo de mais de 30 anos contribuíram com a cidade e agora me parece que não é justo aguardar esse tempo que a administração tem deixado de lado não sei se os vereadores sabem mas servidores estão se aposentando muitos adoentados muito com idade avançada e essa dívida está demorando sete anos para ser paga e também quando você falou de precatórios e as dívidas de precatórios é possível saber no orçamento quanto de precatórios são para servidores públicos e aí fazer um apelo aos vereadores que observem cada vez que um servidor público tem direito a precatória porque a prefeitura deixou de atender as suas necessidades legais o seu direito ao mercado de trabalho a forma de... para concluir nós temos ações da guarda municipal do cemitério municipal que são trabalhadores que foram usurpados dos seus direitos e que a prefeitura precisa pagar agora saiu a verba de pronto pagamento 90 dias deve sair o pagamento da guarda de uma ação bem significativa mas do cemitério municipal também tem são ações de horas extras que o município não pagou e aí cada vez que isso acontece é um servidor sendo lesado no seu direito obrigado próxima Neuza vontade Neuza dois minutos bom dia a todos bom dia trabalho na saúde estou aqui em nome da saúde então dentro da lei orçamentária que eu vi hoje da LOA são 20% destinados à saúde né então para que não haja precarização não continue havendo a precarização a terceirização da saúde o que os vereadores vão continuar fazendo a doutora Maria Letícia já colocou algumas coisas né mas vamos chamar as pessoas concursadas tem enfermeiros concursados tem técnicos de enfermagem concursados também esperando né foi falado que em 2019 haverá novo concurso né para o município e eu acredito que a terceirização tem que cair principalmente na saúde não tem como tem paciente que estava com apendicite aguda sendo atendido no Moeste esses dias e foi para lá na UPA em que eu trabalho se não fôssemos nós o paciente teria ido a óbito foi encaminhado com urgência para o hospital para ser para realizar a cirurgia então nós queremos que vocês olhem com carinho para a saúde e não terceirizem não precarizem por favor seria essa minha pergunta o que vocês farão para combater a terceirização que não é legal obrigado Neuza Daniel A questão do idoso observamos assim que a regra orçamentária delimita como é que nós fazemos a veiculação dos recursos dentro da lei ela faz concessões de parâmetros que nós precisamos seguir em função das contas nacionais então você tem funções você tem subfunções que são adequadas à prática do exercício do recurso que será utilizado no orçamento você tem um destaque específico para o conselho do idoso o fundo do idoso tem um recurso específico que hoje está em torno de 7 milhões e meio o orçamento é votado lá no conselho passa pela análise do conselho do idoso as demais atividades relacionadas ao idoso nós vamos reconvir que temos várias atividades voltadas à prática do idoso não só dentro da assistência social mas também aos recursos da saúde são recursos que estão vinculados ao exercício das funções e subfunções elencadas no orçamento e classificados da forma como a legislação determina então não há como fazer um destaque dentro do orçamento dentro destas áreas para uma função específica do idoso elas fazem parte do contexto o orçamento por exemplo destaca os recursos que são relacionados à manutenção das unidades de atendimento das UPAs ou das unidades de atendimento nos bairros esses recursos têm classificação orçamentária para realizar dentro dessas unidades você tem serviços que são relacionados e atendem aos idosos que são relacionados a crianças que são relacionados à população de uma maneira geral mas você não não há uma subclassificação para isso então dentro da classificação orçamentária é feita a separação no conselho do idoso mas nós temos a atividade das demais secretarias também voltada ao idoso certo? a questão dos desmontes do serviço entendo Rosana que o desmonte do serviço público acontece quando a gente fecha a unidade acontece quando o serviço não é realizado porque os serviços não são pagos acontece quando os servidores não recebem porque não tem pagamento do seu salário e não acho que tenha sido a prática dessa gestão pelo contrário a gestão trabalha para otimizar e para pôr o serviço público em pé nós estamos mantendo salários em dias nós estamos mantendo fornecedores em dia nós mantamos todas as unidades abertas nós abrimos as unidades que estavam fechadas e não entendo que isso possa ser classificado como desmonte do serviço público pelo contrário acho que o nosso trabalho é justamente a manutenção do serviço público e o atendimento da população este é o foco que a gente mantenha o equilíbrio das contas que a gente faça que a gente prometa aquilo que a gente pode cumprir e que a gente lá na ponta realize o serviço porque efetivamente o nosso trabalho aqui é realizar os serviços para as pessoas que estão nessa cidade a Irene a questão da assistência social Irene realmente a gente tem uma queda dos recursos que vem vindo do governo federal e mesmo assim nós temos procurado manter os trabalhos os repasses nos limites que nós são que já vinham ocorrendo hoje dentro da FAS dentro da FMAs nós estamos trabalhando com mais de 172 milhões de reais mantendo os valores que nós sempre tivemos dentro dessas unidades não houve decréscimo desses valores a porcentagem eu não tenho aqui fechada vou pedir para ele fechar que depois te mando e digo aí no final a questão da licença prêmia é mais um presente que nós temos também na legislação na execução desse orçamento nós estamos conseguindo pagar a licença prêmia de 2013 quer dizer não foi paga lá atrás nem 13 nem 14 nem 15 nem 16 tudo isso está atrasado hoje isso soma mais de 100 milhões de reais nós estamos buscando sim formas de acelerar o pagamento das licenças prêmias para você ter ideia nos últimos anos os recursos destinados a esse pagamento eram da ordem de 2 milhões de reais no orçamento e assim foram durante o ano de 2015 durante o ano de 2016 e no orçamento de 2017 que já estava pronto chegando no máximo a 3 milhões de reais o recurso que está colocado para o ano que vem é o recurso na ordem de 10 milhões de reais então nós estamos triplicando o valor que estava destinado a esse pagamento mas é fato que existe sim uma dívida grande e nós estamos tendo que arcar com o que não foi pago nos orçamentos anteriores e está se procurando uma solução para que a gente consiga realmente agilizar esse pagamento e não deixar isso virar uma questão de longo prazo temos precatórios os precatórios estão todos relacionados no site do tribunal de justiça ele é todo ele é todo relacionado este precatório tem partes que são realmente relacionadas a questão de servidores posso te dizer que é um valor muito pequeno perto aos demais o maior valor não se destina a isso eu não tenho como precisar disso mas não passa hoje uns 10% 12% do que nós temos em precatório a questão da Neuza acho que ficou a questão apenas aqui de manutenção dos investimentos na saúde tem pessoal foi contratado pessoal na saúde este ano tem previsão de contratação do pessoal também na saúde para o exercício que vem a manutenção você pode ver que os recursos da saúde só crescem e estão muito muito acima dos limites constitucionais que o município teria que cumprir nós estamos com valores significativamente mais altos e sabemos que a saúde é uma área que demanda mais recursos e cada vez mais recursos e por isso também temos que buscar alternativas para otimizar os recursos e fazer os atendimentos adequados não diminuímos os recursos da saúde a saúde está com os recursos cada vez mais crescentes e buscando sim formas de otimizar cada vez mais esse recurso porque a demanda da saúde não termina tá obrigado Daniel na sequência Ivani Sismuk Marcos Sismuk e a Priscila Caneparo da Universidade Federal bom dia a todos e a todas meu nome é Ivani estou aqui representando a direção do Sismuk e representando a enfermagem e todos os servidores e quero dizer para a senhora que está respondendo em nossas perguntas que a licença prêmio não é um presente é um direito adquirido e a minha pergunta é o seguinte por que não ampliar os serviços de saúde sem o uso de terceirizações porque a terceirização está precarizando ainda mais o serviço público nós temos relato da UPA do SIC inclusive com a enfermeira da UPA Pinheirinho que atendeu uma criança retornando da UPA SIC com um diagnóstico de apenas uma gripe quando na verdade era uma bronquiolite e uma bronquiolite em poucas horas pode levar uma criança a óbito e outra que o serviço terceirizado ele precariza também todos os atendimentos tanto com relação ao servidor ao trabalhador quanto à população assistida que está sendo maior prejudicada e eu quero perguntar aqui a todos os vereadores qual são a sua resposta qual é a alternativa porque não está melhorando o serviço público e nós estamos aqui refrescando a memória de vocês porque não vocês não estão aqui apenas ocupando o cargo porque vocês quiseram mas somos nós que colocamos vocês aqui dentro e é a nós que vocês devem respeito e a população então diga não a terceirização de todas as áreas tanto da saúde como da educação como de obrigada Ivani Marcos Marcos Sismuk Marcos não está não Marcos Aperta o botão por favor só apertar isto Bom dia a todos meu nome é Marcos Franco sou educador social há 10 anos da FAS e no momento na direção do Sismuk infelizmente com tristeza vejo um momento nunca vivido na FAS de desmonte principalmente os CRAS que recebe crianças adolescentes grande parte encaminhado pelo conselho tutelar porque aqui é bastante óbvio óbvio pelo menos para mim que quem não investe nas crianças teremos que futuramente abrir mais abrigos para moradores de rua e cadeias principalmente então a minha pergunta é bem simples se a gestão greca quer deixar esse legado de destruição do serviço público chancelado pelos vereadores se é isso que querem deixar esse legado na sequência pode obrigado Priscila Caneparo Universidade Federal do Paraná Priscila Caneparo da Universidade Federal do Paraná se encontra Priscila Não Ok Obrigado Então Daniel e na sequência o vereador P Então colocando a resposta para a senhora Ivanir primeiro eu não me lembro de ter dito que a licença prêmia fosse algum tipo de prêmio estou apenas respondendo a questão sobre a licença prêmia terceirização da saúde o que é possível dizer do ponto de vista da Secretaria de Finanças e da lei orçamentária que é o que estamos colocando aqui hoje em debate é que o espaço orçamentário para crescimento de despesa só se dá agora com diminuição em outras áreas conforme vocês mesmos estão vendo aqui nos debates o percentual da saúde é significativamente maior do que outros percentuais qualquer passo dentro da saúde muitas vezes nos leva a ter a despesa de uma secretaria inteira diminuída em função dos passos que a saúde dá então nós temos um limite o fato é o limite que o dinheiro está pondo lá e é o que está posto dentro dessas questões já respondendo a questão da terceirização do desmonto da faz também dentro dessa questão o que se busca são instrumentos operacionais que nos possibilitem manter os serviços manter o atendimento por procedimentos e processos diferentes que viabilizem que a gente continue mantendo sem ter uma vinculação com gastos que a gente não vai ter recurso para pagar então orçamentariamente o que eu posso responder para vocês é isso que do ponto de vista orçamentário os espaços estão determinados qualquer espaço para aumentar terá que ser retirado de alguma outra área agora operacionalmente dentro das secretarias as secretarias tem que buscar atender as suas demandas dentro do espaço orçamentário que lhe cabe e por isso tem que buscar alternativas de procedimentos e de processos de trabalho repito que entendo que esta gestão não está promovendo o desmonte do serviço público e pelo contrário está fazendo o serviço público funcionar está permitindo que as unidades continuem funcionando porque mantém os pagamentos em dia porque está funcionando adequadamente o que nós não tínhamos nós chegamos a um ponto de que nós não tínhamos mais fornecedores porque não fazíamos os pagamentos das nossas despesas e isto sim estava tendo impacto na realização dos serviços na ponta isto foi regularizado e estamos caminhando para incrementos mas é um caminho a ser seguido não é uma coisa que vai ser revertida da situação que tinha de um dia para o outro acho que é foram essas questões na sequência líder abre mão presidente da nossa casa Sérgio Balaguer em breve só reforçando a continuidade das consultas via site da Câmara Municipal até o dia 12 de dezembro após isso elas serão anexadas e peço a vossa excelência como presidente da comissão que sejam anexadas a proposta da lei antes de uma análise criteriosa que a comissão fará agradeço a presença dos servidores na pessoa da Daniela e Carlos que fizeram aqui agradeço a presença da população também que se manifestaram momento oportuno das sugestões e reivindicações fica aqui só agradeço ao presidente Tiago Ferro todos os membros desta comissão pela realização da audiência era isso muito obrigado senhor presidente foram 60 participações fora as participações dos vereadores agradeço mais uma vez a presença do Carlos Cucold diretor de orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba a Daniela e Regina e do Santos superintendente executiva de finanças não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra damos por encerrada a presente audiência pública agradecendo a presença dos senhores vereadores autoridades e todos que aqui compareceram muito obrigado um bom dia a todos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.